Presta atenção, tem notícia boa, hein? Polêmica, hein? Falência de Dado Dolabella Eita Faz com que justiça o procure em endereços de Vanessa Camargo Ah, porque eles estão juntos, né? É Processo é referente a dívida de aluguel de imóvel de onde ator foi despejado Putz Em 2013 10 anos atrás Caralho Dado Dolabella é alvo de um processo na justiça do Rio de Janeiro Por uma dívida de 419 paus 419 mil, meio um milhão 409 mil, 271 reais e 68 centavos O valor se refere a atrasos no aluguel de um imóvel Imagina o imóvel É Em 2013, quando é que ele ganhou? Ele ganhou a Fazenda? Ganhou a Fazenda em 2009? Foi aquela Vamos ver, da Dolabella Fazenda 2009, né? Qual a Fazenda aqui? Ele participou da Fazenda 1 Fazenda 1 Não tem um ano aqui, mas tudo bem Não, é 2009 Prêmio era quanto? Uma milha Uma milha? Putz Os caras não sabem, né? Manejar o dinheiro deles Como é que o cara ganhou uma milha e... É, se você mora no apartamento que o aluguel é 15 mil É Mas assim, além dessa uma milha, tem publicidade, novela, o caralho que ele fez Família que já é rica, né? Era somentei numa renda fixa, fundos imobiliários Acabou Vida tá ganha Mas acho que o da Dolabella é um cara intenso Ele não tem essa coisa de programar... Ele viveu agora Olha o que o teu viveu agora É, o que é que deu? Quem viveu agora não faz renda fixa Quem viveu agora começa a ficar devendo meia milha pra imóveis Então, a Matrix, a Matrix persegue quem é livre e viveu agora O governo vai te pegar, né? Porque eles querem que tu vive na ansiedade de se planejar e botar o dinheiro aqui Exato É parte da Matrix O da Dolabella é o Neo É Ele tá voando agora Ele tá indo se consultar com a mulher na cozinha Em 2022, o ator teve a falência ou a insolvência civil decretada Caralho, existe falência civil? É, eu posso decretar falência E aí eu paro de pagar as minhas coisas Mas aí isso não... O mendigo? Por que o mendigo não faz isso? Menininho Caralho, eu não sabia Vamos ver aqui Insolvência civil versus falência O procedimento de insolvência civil Insol... Insolvência Insolv... O que que é insolvência? Procura só no dicionário Insolvência É tipo dissolver Eu já imaginei um ácido Queimando o cara vivo porque ele tá devendo Acho que a conta bancária do cara é tipo... Insolvência É E é um nome meio... A vida do cara é em ruínas Meio ditador... O ditador de Alça Insolvência civil O negócio... Tu é civil... Tu não é um ser humano Tu é um civil e agora tu tá insolvente Condição... A sua condição de um civil De uma pessoa civilizada foi... Insolvida Insolvida Insolvência civil A sua integridade enquanto um civil da sociedade Foi destruída Tá aqui ó Insolvência Definição número um Condição do que é insolvente Beleza Obrigado 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 do dicionário É sempre assim O dicionário não serve pra nada E o dois é Estado do devedor Que não é comerciante E se encontra sem recursos Financeiros ou patrimoniais Para assaldar as obrigações Contraídas Inadimplência Tá Então o site do negócio que explica Que a insolvência não funciona Como é que tu quer me ensinar sobre insolvência Se tu não paga o teu servidor Então desde 2022, ano passado Que ele decretou falência Ele teve a insolvência civil decretada O Tribunal de Justiça tenta encontrá-lo Mas não obteve sucesso Agora, segundo Anselmo Góes Do jornal O Globo O advogado Tiago Silveira Neves Pede que o ator seja procurado Em um dos endereços de Vanessa Camargo Com quem Dado mantém o relacionamento Tá lá mandando bala Tá na família Camargo, meu amigo É Paga Alô, Zezé Manda 500 pão aí Eu falo com a Vanessa, né Fala Ô Vanessa, sabe aquele dinheiro do Rafinha? Tem ele ainda aí que eu tô precisando Vanessa, qual o zap do Zezé de Camargo? Qual o zap do seu pai? Tô preciso de um... Pagar umas contas aqui Deixa eu abrir o show do Zezé de Camargo, Luciano O Dado tem músicas, né? É, o Dando pra Você, né? É o Dando pra Você Dando pra Você Qual o nome desse álbum aqui? Dando pra Você Isso é uma coisa que você tiver cérebro pra entender, brother Isso aí Uma coisa que deu sentido, assim O cara que mais imitava Mais e melhor imitava essa... Essa treta era o Vini O Vini Ele sabe de cor todas as falas, né? Ele mandava um áudio e era igualzinho, mano Tudo, do início ao fim Sobrando aqui, meu Sobrando aqui Sobrando aqui Ele imitava até a estagiária que falava João, calma, João Ele é um idiota mesmo, gordo Ele é um retardado, gordo Calma, meu Aí vem um cara, sei lá, um contra-reg Gordo, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, gordo Pelo amor de Deus, gordo 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 Acento circunflexo no último O Pelo amor de Deus, gordo Isso Tá aqui a definição, achei, ó Então, ó, dado da labela foi despejado Desculpa Vai lá Tá aqui, ó, insolvência civil Declaração judicial De que as dívidas do devedor São maiores do que o seu patrimônio Então ele mostra Meu patrimônio é tanto E eu devo tanto Ou seja Mas o que acontece? A dívida é perdoada Ou ele é eliminado da sociedade? Atinge pessoas físicas ou jurídicas Que não sejam empresários Ninguém deve pra máfia, cara Ninguém deve pra máfia e sai impune Tá aqui, ó Quais as consequências da insolvência civil? O devedor perde o direito de administrar os seus bens E dele dispor até a liquidação total da massa Ah, é o que aconteceu com o Willie Nelson O cantor lendário de country americano Mas como é que ele vive? Como é que ele paga o ramo dele? Ele vive Então, ele tem essa Ele perdeu esse direito de ele mesmo gerir as próprias finanças É o Estado que faz isso Ele continua fazendo shows lotados Então vamos supor Ele deveu tanto a receita E acumulou tantos juros Que virou um valor Que não vai ter como É, que ele vai morrer e não vai conseguir pagar Não importa Eu não sei qual é o valor Mas é um valor absurdo Que ele não vai conseguir pagar nunca Mas O governo americano continua Gerindo as finanças dele Então Deixa ele solto Deixa ele viver Deixa ele viver com padrão até alto de vida Fazendo os shows dele Os shows lotados Mas o governo paga um salário pra ele? Eu não sei como é exatamente Mas assim Ele faz O cara é um funcionário público do nada Vamos supor que ele gera Cinco milha Cinco milhões de dólares por mês Com os shows que ele faz Ele faz dez shows por mês Cada um dá um lucro de quinhentos mil dólares Cinco milhões no total O governo pega esses cinco milhões pra ele Abate da dívida que ele tem E dá um dinheiro Que é proporcional ao estilo de vida que ele tem Tipo, ele vive bem Ele vive confortável Mas ele não tem nada acumulado E nunca terá É só pra sair no zero É É como se o governo te considerasse um delinquente Porque você não tem condição de gerir o seu dinheiro É, você é burro A prova é esse papel aqui Que você tem tanto E você deve tanto Então a partir de hoje Eu vou fazer isso por você Se não teve pai Eu vou ter que ser o teu pai agora Exato Então o Dado do Labela Ele vai virar um funcionário público agora Ele vai fazer shows e novelas E o Estado vai ganhar o cachê É, mas se eu fosse Eu falei Ah, então se foda Eu não vou fazer porra nenhuma Eu vou ficar na rua pedindo dinheiro Você vai ver Pega aí Pega com uma bosta aí Ah, mas o Dado do Labela não vai morar na rua Nem o esse cara aí, o Uri Nelson Será que quantas mulheres no Brasil Sustentariam o Dado do Labela? Eu suponho que tem muitas Acho que véias Véias ricas Porque ele é lindo Gostariam Sim Jovens não, né? Acho que talvez Véias ricas Ele mora no Rio? Tem várias lá Mas jovens, sei lá Trinta anos Mulheres bem ricas de trinta anos Acho que não existe Que são apaixonadas pelo Dado do Labela Que há quinze anos atrás O Dado do Labela Era apaixonite É o crush E agora elas estão ricas Com trinta anos Eu falo Dá, ó Vem morar na minha casa Ah, mas eu Tô sem dinheiro Pô E a Vanessa É, então A Vanessa já vai cuidar dele Vai Então a Justiça tá procurando ele na casa dela Mas assim Tem um cara Lindo Não, tem um cara Que tá precisando de meio milhão Porque ele tem um imóvel Que alugou pro Dado E agora ele não recebeu Esse meio milhão de aluguel É Mas aí o Estado vai ganhar dinheiro desse cara E o dono do imóvel Como é que ele fica nessa história? Ele foi despejado em 2013 Dez anos atrás Por não pagar dez meses de aluguel Dez meses Dez meses deu Ah, tá, 2013 Tá É, então Agora tá quatrocentos e tantos mil Mas é Por causa dos juros É, por causa dos juros Entendi Localizado no Recreio dos Bandeirantes Na zona oeste do Rio Aí é bom A defesa da proprietária Solicita que sejam feitas Buscas patrimoniais e societárias Em nome do ator Para saudar a dívida Ou chegar a um acordo Ah, já sei tudo o que aconteceu Já sei Já entendi tudo o que aconteceu Ele tirou tudo do nome dele E falou Cara, não tem Só que ele tem Só que tá no nome de alguém É Então, há ainda o objetivo De impedir que dados Se desfaça de qualquer bem Ou participação societária Que possam ser usados Para quitar a dívida Já, já, já Tarde demais Portanto, agora a justiça Pode tentar encontrar o ator Em um dos endereços de Uanesa Em São Paulo Ou em Goiás É isto Puta, essa vai ser uma Imagina São Paulo ou em Goiás São dois lugares pequenos Para procurar Notícia de Léo Dias Metrópolis Do urubu do jornalismo Eu gosto do Léo Dias Eu tenho que confessar isso aqui Ah, eu sinto um Profundo desgosto Eu sei Todos temos motivos Inclusive pessoais até, né Você é mais do que ninguém É E eu como seu amigo também Mas Eu sei lá Eu A figura dele é engraçada Mas o trabalho que ele faz É completamente podre E é Gera o que há de pior No ser humano, né É fofoca Vasculhar a vida dos outros Ele Ele Teve uma história Que ele se meteu tanto No negócio lá No casamento do Fred Com a Boca Rosa Lá Que Ele deu umas notícias Sobre o Filho deles Que era mentira E criou um puta causa Na família Cacete Então esse cara aí Puta, isso aí é Pra mim Demônio Esse tipo de jornalismo É lixo da humanidade Isso aí é O que tem de pior Eu acho que Quando eu consigo Me colocar de fora Sem o meu lado pessoal Intervindo Eu consigo ver a beleza Num abutre humano Tipo O fato dele existir Sim Eu acho Sabe É significativo, né Porque Tipo Judas na Bíblia É, não existiria Se a humanidade não quisesse Essa podridão, né Tem uma beleza Meio trágica Sim Meio poética Assim No fato de Judas existir A figura daquele cara Sim Que tá ali Confabulando Pelas costas Fazendo fofoca Não que seja moralmente certo Obviamente que não Não tô fazendo Como um fenômeno É uma coisa muito interessante Isso, isso Exato Exato Se você gostou desse corte Eu sugiro você assinar lá O Saco Show TV Porque lá tem os programas completos Algumas partes desse programa A gente não pode nem colocar Aqui no YouTube Se não dá problema Aqui é só os cortes De cinco minutos Se inscreve aqui Dá like nesse videozinho Mas cogita Se inscrever lá Assinar o SacoCheio.tv Tem esse programa De informação E tem vários outros Programas na grade E a gente pretende ampliar Cada vez mais Você não vai se arrepender, cara É muito bom Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.